Se acha que uma pessoa acorda cedo, vem de onde vem, decide entrar em 12 horas de imersão, por quê? Porque admirador é fãzinho de fulano, é fãzinha de rapaz, eu vim aqui com um propósito, eu sou embaixador do reino de Deus De calama, chuva e remanha Esse é o nosso valor Um propósito maior O que nos move aqui é maior do que esse estádio O que nos move aqui é maior do que a nossa aparência O que nos move aqui é maior do que tudo aquilo que admiramos Então por isso a linguagem de Jesus é muito simples A linguagem de Jesus é a linguagem de alguém que não tem a vaidade de ser admirado enquanto ministra A mensagem de Jesus é a mensagem de alguém que não está preocupado E não está comprometido com a expectativa das pessoas em relação a ele A mensagem de Jesus Aquilo que Jesus ensina Não está comprometido com o filtro do pensamento Será que vão gostar? Teve uma vez que ele trouxe um sermão tão duro, tão duro, tão duro Que até os seus discípulos ficaram pensando enquanto ouviam Quem aguentará esse sermão? O que eles estão dizendo? Não estou aguentando ouvir isso que ele está falando não Aí você pensa que Jesus Vai ser igual a essas pessoas que tem necessidade De serem amados o tempo todo pelas pessoas? Você acha que Jesus vai ser igual o dirigente de culto? Que quando o culto está chegando a hora de acabar A pessoa começa a querer te prender no culto Ó, não vai embora não Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração de milagre Ó, não vai embora não Daqui a pouco nós vamos fazer Não, ó como é que é o culto que Jesus dirige Ele está pregando Aí os discípulos pensam assim Quem poderá aguentar esse sermão? Ou seja, como é dura essa palavra? Não estou aguentando ouvir Aí Jesus vira para eles na hora E diz assim Querem ir embora? Porque Mateus capítulo 16 verso 24 em diante É o próprio Jesus que diz aos seus discípulos Ou seja, não é para multidão não Não é para amador não Ele vai falar para embaixador E disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser Se alguém Qual é a palavra? Se alguém Alguém botou uma arma na tua cabeça para tu vir aqui hoje? Alguém te obrigou até aqui hoje? Se alguém Vem igreja Se alguém Vira após mim Disse ele Negue-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Olha isso Se alguém quiser O que ele está dizendo? Qualquer um Que quiser vir Pode vir Mas qual é a condição? Negando a si mesmo E andando após mim Ou seja, eu vou na frente E vocês vêm? Me admirando Não, me representando Então o que ele está dizendo? Vem quem quer Mas só fica quem aguenta Então Jesus não faz questão De que fique quem não quer ficar Ai Camila Que bom Porque eu estou doida para ir embora Vai agora Vai já Ai Camila Porque eu não aguento mais Eu te entendo Cada um só faz enquanto aguenta Não aguenta Não estou cansado Vai na paz Você acha que Jesus Quer que você fique Sem você querer ficar? Ele disse Se alguém Ele não está aqui Para ser admirado Ele está aqui Procurando representantes Por isso Por isso ele não se preocupa Em como vão reagir Os seus ouvintes Porque ele sabe Que muitos virão Porque querem Mas ele só vai contar Com os que aguentam Até o final Por causa disso Uma linguagem muito simples E ele apresenta O reino do céu Semelhante a dez virgens E eu vou resumir aqui Não por causa de pressa Mas para ser objetivo No que Deus está mandando A gente dizer Você vai ver na parábola Uma linguagem simples Jesus vai falar De acordo com o entendimento Das pessoas E não de acordo Com a graduação Do seu conhecimento Você quer ser ativo Você quer ser assertiva Na entrega da sua mensagem Na educação dos seus filhos Na chefia do seu trabalho Não trabalhe só Na graduação Do seu conhecimento Trabalhe no nível De entendimento Das pessoas que te servem Senão elas jamais Vão compreender a sua fala Você vai falar um quilo Elas não vão entender Uma grama E no final do dia Você vai continuar Dependendo delas E o serviço Não vai ser bom A educação familiar Não vai ser boa Seu relacionamento Com o seu filho Não vai ser bom Por quê? Porque você está Querendo falar Tudo que você sabe E não apenas O que ele aguenta ouvir Ou o que ele é capaz De compreender Jesus não tinha Essa preocupação Ele descia Quantos degraus Fossem necessários Afim de que as pessoas Compreendessem A sua mensagem É por isso que Pedro Nem ensino fundamental Direito ele tinha Chamavam ele de indouto Chamavam ele de analfabeto Mas depois da transformação Do evangelho de Cristo Na sua vida Depois da morte de Jesus No seu primeiro sermão Os judeus olhavam para ele Catedráticos olhavam para ele Príncipes na sinagoga Olhavam para ele E diziam Não é aquele analfabeto Pescador Mas ele fala Como se fosse Doutor das palavras Por quê? Porque o evangelho Não tinha arrebatado Só a admiração de Pedro Mas havia arrebatado A mente E o entendimento Do evangelho de Cristo E na sua primeira ministração Ele salvou três mil almas De uma vez só Por que que isto aconteceu? Porque Jesus não trabalhava Na voltagem da sua capacidade Mas na necessidade do seu ouvinte Então o que que ele está dizendo para nós? Seja humilde na entrega da tua mensagem E eu vou te dar as nações por herança Não haverá dialeto Não haverá linguagem Não haverá setor Não haverá nicho Não haverá bolha Que a palavra de Cristo na sua boca Não tenha o poder de penetrar Oh meu Deus Levanta a tua mão Levanta Levanta a tua mão Eu estou sentindo de Deus Autoridade aqui Geisa Sabe o que que Deus está dizendo aqui para mim? Que estes homens e mulheres aqui Vão furar bolhas na sociedade Você vai entrar em lugares que diziam Que você não conseguia entrar Por que? Porque a linguagem do evangelho na sua boca Vai preparar e vai te dar autoridade Para reinar nestes lugares em Cristo Oh meu Deus Oh meu Deus A parábola das virgens é isso É uma linguagem simples Para falar de algo eterno É uma linguagem cultural Para fazer o povo entender a cultura do reino Ele diz Dez virgens Cinco loucas Cinco prudentes As prudentes São prudentes São prudentes Porque tem azeite Na reserva Presta atenção As prudentes Não são prudentes Ou não são chamadas de prudentes Porque tem azeite na lamparina Quem ainda está comigo Diga bem As prudentes São chamadas de prudentes Porque tem azeite na reserva Então vou perguntar para você As prudentes São prudentes Porque tem azeite na lamparina Elas são chamadas de prudentes Porque além de azeite Na lamparina Elas tem azeite na O que é isso? Elas tem estoque de azeite Elas estão levando azeite Em outra quantidade Num outro recipiente Para que se aquele azeite Da lamparina Cair Quebrar Derramar Ou acabar Elas tenham condições De abastecer a lamparina Com o azeite Que elas trazem na Reserva E as loucas São chamadas de loucas Por quê? Porque não tem azeite Na lamparina? Não As loucas também Tem azeite na lamparina Sim ou não? Mas são chamadas de loucas Porque não trazem azeite Na Por isso elas são colocadas Na categoria de imprudentes A loucura aqui Não está ligada A devaneio intelectual A loucura aqui Está ligada A inconsequência Elas são imprudentes Por quê? Não trazem azeite Na reserva O que é isso? Elas não estão contando Com um fator inevitável Na parábola No reino E na nossa vida O que Camila? Espera Todas as vezes Que você está Para realizar alguma coisa Será inevitável O tempo da espera Quem é que gosta De esperar? Diga amém Só você então Meu irmão Ninguém gosta De esperar Mas a espera Na vida É um fator inevitável É isso que o Senhor Está dizendo Acerca do reino Ele está dizendo No reino A espera Não é algo Opcional A espera é Vambora A espera é Inevitável A espera é inevitável As loucas Não são chamadas De loucas Porque são Levianas Não Respondem para mim Quantas são virgens? Oh As dez São virgens As dez São castas As dez São puras Mas só cinco São chamadas De prudentes Por quê? Porque tem azeite Na reserva E as outras Não colocam azeite Na reserva Porque não consideram O fator tempo Guarde isso Tempo de espera É inevitável Aprende isso aqui Tudo na sua vida Que é inevitável Você não luta contra Você luta com Vou repetir Tudo na sua vida Que é inevitável Você não luta contra Você luta com Você usa aquilo Em seu favor As prudentes Vão usar o tempo Da espera Em seu favor Que é isso? Se você já sabe Que vai esperar Quando você considera O fator da espera Um exemplo Você considera O fator da espera Você que veio pra cá A que achou Que não ia pegar fila A que achou Que ia ter ar-condicionado A que achou Que ia comer Iam trazer na mão dela Ela ficou irritada Hoje Várias vezes no dia Porque ela não levou Em consideração O fator espera Ela achou Que ia entrar Chegar na hora Sentar na hora Ouvir na hora Receber na hora Comer na hora Dormir na hora Acordar na hora Continuar na hora Aí ela fica irritada Fica irritada Com a irmã da cantina Fica irritada Com o calor Porque ela não considerou A espera Em nenhuma das etapas Do trabalho Agora Procura o ânimo Daquela irmã Que botou uma maçã Na bolsa Uma banana Na bolsa Procura o ânimo Daquela irmã Que trouxe um pouco De água Procura o ânimo Daquela irmã Que trouxe até toalha Porque disse assim Se tiver banheiro Eu vou enfiar minha cabeça Debaixo da pia E vou renovar São essas aí Que estão reagindo O ânimo é outro A força é outra A fé é outra A expectativa é outra Por quê? Porque elas trouxeram A reserva Do que precisavam Considerando o tempo Da espera Aí você reage Diferente Agora Preste atenção Todas em algum Momento do dia Esperaram Sim ou não? Sim ou não? Mas olha a cara De quem tinha Comida na reserva Toalha na reserva Água na reserva E olha a cara O semblante De quem não tinha nada Totalmente diferente A espera No reino de Deus É inevitável Segunda coisa Que é inevitável Eu já estou fechando aqui Tão crente A beça A segunda coisa Inevitável É o sono Agora diga pra mim Quantas dormiram? Grita aí Quantas dormiram? Está dividido Pergunta de novo Quantas dormiram? Tem gente que ainda Está gritando Cinco Porque a gente A gente acha Que sono Só é atribuído Porque o sono É inevitável Então vamos lá Qual é a primeira coisa Que é inevitável? Inevitável Eu vou me rasgar todinha aqui Qual é a primeira coisa Qual é a primeira coisa Que é inevitável Menina? Segunda coisa Que é inevitável Então porque as prudentes Também dormiram Porque o sono É Camila Mas na prudência Na prudência da espera As outras Tinha na reserva Porque a espera É inevitável Mas a forma Como eu espero Não Eu escolho Como eu vou esperar Ok? E o sono? O sono não O sono é incontrolável E ele é inevitável E ele é inevitável A todas Todas dormiram Todas dormiram Sono fala Daquilo que eu não tenho controle Quem aqui já lutou Contra o sono Mas no final O sono venceu Hoje mesmo Você está lutando Lutou contra o sono Mas não venceu Ele ainda vai te vencer hoje Mas ainda não venceu Aqui ó Sono Fala daquilo que eu não tenho controle Quando você não tem controle Daquilo Você precisa estar pronto Para a hora que aquilo chegar Tem um hino da harpa cristã Que diz assim ó Quando a noite chegar E o povo assembleiano aí Quero estar em constante oração O que que esse hino ele diz? Ele está dizendo o seguinte Que a noite chega para todo mundo Que o dia mau Uma hora chega Para todo mundo Enfermidade não é só para ímpio não É para justo também Aflição não é só para ímpio não É para justo também O sol não é só para ímpio não É para justo também Enchente não entra só na casa De quem não é crente não Na casa de crente entra também Isso fala sobre aquilo Que eu não tenho controle Agora preste atenção Deus trouxe uma parte Da sua noiva Nessa noite aqui Para dizer Ei eu não quero você andando agoniada Agoniado Pelo sono Que é isso? Gente que não conseguiu Controlar uma área da vida E agora se sente culpado Por aquilo que não consegue resolver E o Senhor está dizendo Minha filha Você pode ser a melhor crente do mundo A melhor mãe do mundo A melhor esposa do mundo O melhor marido do mundo Me ouça O melhor pastor do mundo A melhor pastora do mundo Só que você tem que entender Que o sono é para todos O que isso significa? Haverá alguma área da sua vida Em algum momento Que você não vai ter controle absoluto Sobre ela Você não tem controle absoluto Sobre o seu casamento O tempo todo Não tem controle absoluto Nem sobre os seus filhos De menores O tempo todo Uma hora Eles te cegam Eles fazem alguma coisa Que não deveriam fazer Comem alguma coisa Que não deveria comer Quando você vê O negócio já está no nariz do menino O negócio já está no estômago do menino E você está correndo para o hospital Porque ninguém tem o controle De tudo o tempo todo E por que Deus permite O sono chegar? Porque é nessa hora Que Ele deixa claro Que quem tinha azeite na reserva Pode dormir tranquilo Porque enquanto você dorme Deus controla O que você não controla Cuida do que você não cuida Gere o que você não gere Protege o que você não protege Entra onde você não entra Paga o que você não paga Salva quem você não salva Resolve Aquilo que você não pode resolver É por isso que muitas vezes Deus permite a tua impotência Olha para quem está do teu lado E diga assim Tu é show Não, fala aí Fala aí para ele ou para ela Diga assim Tu é show Mas o máximo Só Deus é Só Deus é Só Deus é Inútil vos será Levantar de madrugada Trabalhar tarde Virar vigília na noite Se o Senhor não edificar a casa Em vão vigia A sentinela Levanta a tua mão Porque eu quero profetizar Tem azeite na reserva? Eu sei que tem Está aqui agora Doze horas de adoração E de entrega Você tem azeite na reserva Então levanta a sua mão Porque assim diz o Senhor Pode dormir tranquilo Pode dormir Ei Eu não quero você acordada Quando aquele menino Não chegar em casa Você tem azeite na reserva Pode dormir Porque eu vou entrar Onde você não entra Vou limpar o que você não limpa Vou salvar quem você não salva Eis que não tosquenejará O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O sol não te molestará de dia E nem a lua de noite O Senhor guardará a tua entrada Ele guardará a tua saída Pega na mão dela e diga Ele vai guardar teu sono Ele vai guardar teu sono Tudo na tua vida Que você perdeu o controle Assim diz o Senhor Eu ainda mantenho o controle de tudo Eu tenho o controle da tua casa Eu tenho o controle da tua vida Eu tenho o controle dos teus negócios Eu vou Se perdoe Se perdoe Tire essa culpa Dos teus lombos Ah meu filho desviou Quantos anos ele tem irmã? Ah 18 Você quer se sentir responsável Pelo desvio De um menino De 18 anos? Ah irmã Meu marido foi embora de casa Quantos anos você tinha Um de casado? Mais de 10 anos Ele conheceu outra pessoa E saiu E a culpa dele ter conhecido outra pessoa E ter sido imoral É tua Ah se eu tivesse orado mais Ah se eu tivesse vigiado mais No caso Ah se você não tivesse dormido Se você não tivesse comido Olha aqui pra mim Se você não tivesse vivido Porque é isso que o diabo quer Ele quer que você não viva Ele quer que você ache Que você pode controlar tudo Tem uma doença Chamada insônia fatal Qual é o nome da doença? Quem me ouviu? Qual é o nome da doença? Por que que você acha Que tem esse nome? Porque mata E como é que a pessoa morre? Não dormindo Essa é uma das estratégias Do inimigo matar A tua espiritualidade Ele quer usar A tua santidade A tua consagração Pra dizer que você pode Controlar tudo Que você não precisa dormir Que você não Não pode descansar Aí você fica Sabe como? Uma super crente Se eu não fizer Ninguém faz Porque se eu não der O dízimo Ninguém dá Porque se eu não ajudar Ninguém ajuda Porque se eu não fizer Se eu isso Se aquilo E o Senhor está dizendo Eu vou deixar o sono Bater na tua porta Pra você entender Que impotente é você Fraca é você Eu Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E fora de mim Não há outro Eu sou o Deus Deus onipresente Onipresente Onisciente Onipotente Eu não durmo Eu não cochilo Eu não tosquenejo Os meus olhos São como chamas De fogo Nada foge Do meu olhar Você não pode Cuidar do teu filho O tempo todo Mas quando você Dobra o joelhinho E diz Pai Cuida do menino Papai diz Pode dormir Que eu vou lá Na boca de fumo Agora Aonde esse menino está Pra mostrar Que eu sou Deus E que tua casa Tem um Senhor Eu vou contar De um até três Você vai olhar Pra quem está do teu lado E vai gritar assim Pra essa pessoa Vai dormir Calma que eu não contei Até três ainda É um, é dois, é três Gira O que é isso? Descansa 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 naquele Que fez o céu e a terra Descansa naquele Que nunca perdeu o controle Descansa naquele Que não dorme Nem tosqueneja Terceira coisa Inevitável Todas dormiram Todas dormiram Terceira e última coisa Inevitável O que é Camila? Faça tudo Que você ouviu Hoje aqui Porque Jesus vem Ministério de louvor Pode ir chegando Jesus Presta atenção Por que que a sua vinda É inevitável? Não depende de fé Nem de crença Nem de religião Pra quem crê Jesus vem Quem não crê Vem também Pra quem o espera Ele vem Quem não espera Vem também Deixa eu te falar um negócio Jesus não está vindo Porque dizer que ele está vindo Dá a impressão De que ele está caminhando E isso não é uma verdade bíblica Jesus não vem vindo O texto diz Jesus Vem Você consegue me dizer Quantas vezes Você piscou Aí agora Não consegue? Pisque agora Pisque agora Agora não conta Porque agora Você teve que fazer Força pra piscar Agora de todas as vezes Que você piscou Enquanto eu estava ministrando Você viu tudo escuro Em algum momento? Porque foi tão rápido Não é? Assim será Então ele diz Vigiai 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 Enquanto eu falo isso O Senhor me diz Que ele coloca Temor no coração Vigiai Vigiai Vigia Que é isso? Vigia a tua língua Vigia teus olhos Vigia a tua boca Vigia onde você entra Vigia com quem você fala A palavra de Deus Não diz Orai e vigiai Ela diz Vigiai E orai Aí vem o noivo Tipologia da parábola De Cristo Vindo para a igreja Aí uma parte As loucas Disseram Dá no vosso azeite As prudentes disseram Vai faltar pra nós E a voz Deixa eu te falar Só vai conseguir Herdar o reino dos céus Quem não se preocupar Em ser boazinha Mas for fiel Buscando ser justa Vou falar uma verdade Que vai te ajudar A te libertar agora Com todo respeito Olha pra quem está Do teu lado E diga assim Deus não te chamou Pra ser boazinha Olha aqui pra mim Todas as vezes Que você quer ser boazinha Isso é coisa sua Não coloca isso Na conta de Deus Deus não te chamou Pra ser boazinha Deus te chamou Pra ser justa O reino de Deus Não é comida E nem bebida Mas justiça Pode olhar Pode olhar As feridas que você carrega Na maioria das vezes Não tem a ver Com o reino de Deus Tem a ver Com as vezes Que você quis ser boazinha Com as vezes Que você quis ser legalzinha Com as vezes Que você quis ser melhor Que Deus Com as vezes Que você não queria Amém pra ser justa Mas você quer agradar Todo mundo Você quer ser legal Com todo mundo Mas meu reino No meu reino Embaixador Não se preocupe Em ser bonzinho Porque o reino de Deus Não é comida A ninguém Por que? Porque justiça Paz E alegria No Espírito Santo O que isso significa? Significa que Onde há justiça Paz e alegria São consequência Camila Eu não entendi Vai entender agora Deus está dizendo Luta pela justiça Deixa que a paz E a alegria Eu envio Seja justa Que eu garanto A tua paz Seja justa Que eu garanto A tua alegria Só quem quer azeite Na reserva Dá um salto Da cadeira E coloca azeite Coloca azeite Coloca azeite Na reserva Os ares Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu amo a minha casa Pode morar aqui Dá teu tudo Dá teu tudo agora E diga Pode morar aqui Tem como nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu amo a minha casa Pode morar aqui 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 Eu não posso demorar Nem mais cinco minutos Não é pertinente Então vou dar uma Uma palavra de ordem Agora eu disse que a palavra é de A palavra é de Eu vou contar de um a três No três Só vai levantar a mão Quem está afastada Quem se distanciou Quem se distanciou dos caminhos do Senhor Quem veio a este culto Mas não frequenta mais igreja Quem ama ouvir a palavra de Deus Mas não serve mais com justiça Se afastou Mas hoje nessas doze horas Deus te trouxe aqui Pra dizer Você ainda tem lamparina Ainda tem azeite E hoje eu vou encher as tuas reservas E eu não vou deixar apagar O pavio que fumega Só que você precisa reconhecer Seu afastamento Seja justa Seja justa Vou pedir uma gentileza à igreja Toda a igreja Cruze os dois braços agora Ninguém levante a mão agora Ninguém Presta o óculos aqui Deus cura a tua filha Deixa eu ver um grau mais leve Obrigado Obrigado